Quem ama sabe valorizar Pensa bem antes de agir Quando o amor verdadeiro O coração não se deixa trair É o Bruno França de Taubaté É o Bruno França de Taubaté Tô sentindo algo mudar tão distante Você se arruma demais pra sair A cada dia mais elegante Será que não é pra mim? Quem ama sabe valorizar Pensa bem antes de agir Quando o amor verdadeiro O coração não se deixa trair É o Bruno França de Taubaté É o Bruno França de Taubaté Fico aqui pensando Será que é pra mim? Tudo parece tão diferente Você cada dia mais brilhante Mas meu coração sente um lamento E se um dia decidir mudar de direção Me avise antes de partir Se sou apenas uma opção Termina comigo antes de seguir É o Bruno França de Taubaté É o Bruno França de Taubaté Quem ama sabe valorizar Pensa bem antes de agir Quando o amor verdadeiro O coração não se deixa trair A distância entre nós só cresce Você se apronta Eu vou me servo Mas algo me diz que não sou o destino Será que já não sou tão importante? E se um dia decidir mudar de direção Me avise antes de partir Se sou apenas uma opção Termina comigo antes de seguir Quem ama sabe valorizar Pensa bem antes de agir Quando o amor verdadeiro O coração não se deixa trair Faz um erro Faz tem mim antes de partir Quem gostou Faça barulho Obrigado 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 Do Brasil para o mundo Sou o Bruno França de Taubaté Vai doer Mas termine antes de partir Quem gostou Faça barulho Obrigado Obrigado Do Brasil para o mundo Sou o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Sou o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Sou o Bruno França de Taubaté Oh 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 A CIDADE NO BRASIL